Em dezembro, três horas, já era reportando, não é muito tempo. Esse rapaz me pediu pra olhar ele fazendo isso aqui. É a parte de cada, então ele... Certo, ele vive desenhando... E isso também é um carro reserva, em caso de um PIFAR e poder pegar os materiais e entregar. É mole, eu não tenho carro. Ele só fala em ter carrão e ainda tem, eu deixo no carro reserva. Tá aqui desenhando. Meu pai do céu, tem um carro dentro dessa... Eu vou até mostrar aqui, mais ou menos aqui, as colunas em arco aqui da minha varanda. Aí dá um viro, eita, quase caiu pra trás, nessa rede. Que é a única que ele aceita a armada aqui. Lá o trenzão que ele fez, se vocês se lembram. Tem que limpar essa parede toda, mas não tinha o tempo. Pois é. Aí tá aí. É aqui, dentro pra fora. Tem até algo que ele... Parece que ele disse que é um quadro da mãe dele, como ele vai desenhar folhos. Que é pra ser bem aqui. Tá lá, o desenho. Então tá ali. Tá aqui a varanda, aqui o rapaz. Desenhando. Aqui é um corredor que ele fez aí, um corredor. Vou olhar pra trás. Mas aqui em Demarco, ele pintava, só pintava aqui. Ele não pinta mais aqui. Agora tá liberado pra ficar em pé, né, Matheus? Agora ele pinta... Ele pinta onde, Matheus? Agora? Pinta na garalha. Filho do meu pai... Ele tá descansando. Ele evoluiu. Até o livro da evolução, que ficou em pé. Não é mais que o Vale. Então tá aí. Sim. Bora, 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 bora. Não é mais que o Vale.